Música Mal a gente guarda a ceia do Natal e já começa a pensar no ano novo, né gente? Olha, e é diferente uma da outra, viu? Tem alguns pratos que são muito típicos do fim de ano, como a lentilha, o bacalhau, o lombo E os supersticiosos falam da importância de se comer, por exemplo, o peixe e também a carne suína no fim de ano Porque são dois animais que o peixe nada e é pra frente e o porco ele fuça pra frente Quando você come essas carnes, sua vida anda pra frente, será que isso é verdade? Verdade ou não, o fato é que são carnes deliciosas, comidas maravilhosas O lombo então, me fala aí, né? É de dar água na boca Por isso que a gente vai te ensinar hoje uma opção com o lombo pra você servir Aí no seu fim de ano eu vou te contar outra coisa Porque além de encher o estômago dos seus convidados, você também vai encher os olhos Porque é aquele tipo de comida que a gente come com os olhos e é uma ótima opção de entrada Quem vai ensinar pra gente é o chefe Paulo Henrique e é a quiche de lombo, chiquérrima, né? E o chefe que é o nosso embaixador da gastronomia goiana no Brasil Chefe, é uma honra tê-lo nessa receitinha de fim de ano e com uma carne que eu vou te contar Eu particularmente sou fã da carne de porco, eu amo a carne suína E é maravilhoso ter você aqui, que representa o nosso estado a nível nacional, né? Sim, pessoal, então, além da carne de porco ser uma ótima opção, né? Ela também tem um custo muito baixo Então assim, é pra todo mundo conseguir fazer mesmo Então, ó, você já sabe que a comida vai ser boa Pega o papel, a caneta, anota os ingredientes ou anota no celular mesmo? Olha só Atenção para os ingredientes Para o recheio, você vai precisar Uma caixa de creme de leite 200 gramas de requeijão 3 ovos Vina grega É uma planta que pode ser substituída por palmito e azeitona Ora pronobis 6 tomates e cerejas 300 gramas de lombo Para a base da massa, você vai precisar De 3 ovos 300 gramas de farinha de trigo Sal a gosto 4 colheres de sopa de água gelada E 2 colheres de sopa de margarina Chefe, vamos começar então com a base Dessa massa Que é facinho também Pouco indiretivo Super fácil Pouquíssimos ingredientes Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo Equivalente a 2 xícaras de farinha de trigo Se a pessoa que for fazer em casa não tiver balança, né? 2 colheres de sopa de margarina E aqui uma colher de chá de sal O pessoal é na mão? É na mão mesmo Porque a massa da quiche é uma massa muito delicada Então a gente precisa o que? De sentir ela A margarina é muito importante que ela esteja bem gelada mesmo Para que você pegue e possa sovar a massa De uma qualidade melhor nela E no final ela vai ficar mais crocante É muito rápido A farinha de trigo já começa a dar uma encorpada Vai fazer uma farofa A gente vai adicionar aqui 4 colheres de sopa de água gelada Para dar uma liga Por que gelada? Gelada ela vai manter a consistência da farinha Porque eu preciso que essa farinha não derreta Antes dela ir para o forno E aí então para que mantenha essa consistência Eu adiciono água gelada É muito importante Tanto a margarina Quanto a água esteja gelada Sempre mexendo Sem fazer assim A sova Para que a gente não desenvolva um véu de glúten na massa Mesmo como se estivesse quebrando essa margarina Isso Pessoal, esse é o ponto da massa Está vendo? Ela não fica grudando Nem esfriando também Ela fica bem homogênea Aí aqui vai de preferência Você pode abrir ela no ralo Ou na mão mesmo Eu geralmente prefiro abrir ela já na mão mesmo Precisa de untar? Não Não precisa de untar Por quê? Porque essa massa já é uma massa bem amanteigada Então a gente não vai utilizar nenhum tipo de Nada para untar Nem desmoldante Nem óleo Nem margarina É interessante ter a panelinha Na verdade a forma Sim, a forma pessoal Sempre de água removível Que aí na finalização vai fazer Você conseguir tirar sua quiche melhor Nesse caso aqui Como o meu recheio é um pouquinho mais seco Não é tão líquido A gente vai fazer uns furos Porque essa massa Ela cria um ar E para que ela não fique no meio Então a gente vai fazer uns furos Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Faz os furos E agora ela vai sem nada para o forno Nada para o forno De 15 a 20 minutos depende muito da potência do forno A 180 graus Depois de passar pelo forno A massa fica desse jeito Gente ó Pegar um pouquinho Está quentinha ainda Vou pedir ajuda aqui do chefe Viu? E agora é a hora de rechear né chefe? Agora é a hora de rechear Pessoal no meu caso da receita Eu estou fazendo uma substituição Vou explicar um pouquinho para vocês Sobre esse Esse daqui é a folha de vinagreira né Ela é muito conhecida pelo pessoal do norte Principalmente no Maranhão Conhecida como arroz de cuchá A gente vai usar ela Eu gosto muito do sabor que ela tem Bife verde né Que é a hora pronobis Também é mais fácil da gente encontrar Muito nutritivo aqui A hora pronobis encontra aqui em Goiânia facilmente Agora essa aqui é mais difícil Se não encontrar Qual que substitui Ou não precisa colocar nada Não precisa colocar nada Mas se a pessoa quiser substituir No caso Essa receita original Eu colocaria azeitona e palmito Aí eu estou substituindo por esses né Eu gosto muito desses chifros Tem essa daqui também Que é a nossa pimenta Que ela é a rabo de macaco Essa pimenta é muito utilizada Na medicina Mais de 3 mil anos Ela é afrodisíaca Muito muito boa E ela tem uma leve dormência Sabe? Que delícia Muito boa essa pimenta A gente vai utilizar ela também Vamos lá então Aqui eu tenho esse lombo Que é um lombo suinho Eu fiz Eu cozi ele na panela Com um pouco desse birapuá branco Vou adicionar ele aqui Lembrando que isso aqui gente Ele falou um nome difícil aí Mas você consegue facilmente fazer em casa Chefe Como que é feito esse aqui? Gente Pensa segredo Dificílio Esse daqui a gente vai utilizar aqui Pra fazer essa base de birapuá Cenoura Cebola E alho Tudo picadinho junto Sem limão Sem nada Sem nada Sal nada né Essa base aqui a gente utiliza pra tudo Pessoal Ela é muito utilizada mesmo Você pode utilizá-la tanto em carnes Arroz O que você quiser Já pode fazer e deixar na geladeira? Sim Já pode fazer e deixar na geladeira Pode congelar Não tem problema No caso desse lombo aqui Eu dei uma triturada nele No multiprocessador Mas pode ser desfiado também Vai dar preferência da pessoa né É muito rápido né Depois que você cozinha o lombo Deu uma pra gente aqui mesmo Eu já vou desligar Na mesma panela Eu já vou adicionar aqui O nosso creme de leite Agora a gente vai usar um requeijão No final aqui eu já vou adicionar os ovos E já vamos direto pra nossa Pra nossa massa Eu vou deixar essa folha de vinagreira Pra decorar a nossa quichinha E colocar uns tomates cerejas Ah, decoração Precisa de ser essa? Vai do gosto Às vezes a pessoa não gosta de tomate Às vezes quer colocar uma pera Uma maçã Vai muito Combina muito com o lombo Gente, ficou lindo né Agora vamos pro forno Mais quanto tempo, chefe? De 15 a 20 minutos também A finalização Depende muito da potência do forno Geralmente quantos graus ali? 180 180 Então vamos lá Vamos lá Nosso forno já tá pré-aquecido Gente, depois do tempo de forno Olha isso aqui Me diz se não vai encher os olhos dos convidados também Porque ela é muito bonita Agora o cheiro Eu falei pra ele Olha, eu tô tentando segurar um pouquinho a boca Nesse fim de ano, né? Mas não vai ter como É muito maravilhoso O cheiro tá incrível, Paulo Incrível Vamos lá cortar então Mostrar como que ele tá por dentro também É importante, né? A massa parece que ficou bem croquinha Bocantezinha Vamos ter que ir lá, né? Pra difícil missão de provar Super difícil Vamos lá então Vamos lá Eu gosto muito dessa massa, sabe? Paulo Porque eu sou apaixonada em cheesecake Então eu amo demais Você tava me falando que é a mesma base, né? Praticamente Sem o sal Sem o sal Sem a margarina de sal Eu vou nela aqui Vamos lá Gente Que delícia Não sei explicar Será que é a hora pronobis Ou a outra coisa São a vinagreira Vinagreira Ela traz esse frescor mesmo Paulo Sem demagogia Eu acho que foi a melhor quiche que eu já comi Paulo Obrigado Nossa Que delícia Que delícia, gente É uma mistura de sabor Você falou daquela pimentinha Mas assim Eu gosto muito de pimenta Mas pra quem não gosta Não vai sentir realmente Algo muito sutil Ela vem com sabor Lá depois que você termina de mastigar Você sente ali, né? Esse sabor que vem assim Esse frescor mesmo Gente O sabor dessa quiche Vocês não estão entendendo não Faz na sua casa Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Do Réveillon Feliz demais Feliz 2023 E a gente segue aqui Comendo Eu vou tentar fazer em casa, viu? Eu vou tentar fazer em casa